Durante a pandemia, aumentou o número de casos de progressão de miopia entre as crianças. Especialistas do Conselho de Oftalmologia avaliam que o uso de dispositivos eletrônicos agrava o problema de visão. O horário limitado em frente à tela virou coisa do passado e os olhinhos de Renan não são mais os mesmos. Ele começou a apertar os olhos, a letra dele ao escrever começou a ficar maior, mas o que mais ficou gritante foi a proximidade da TV. Ele não é um exemplo isolado. Em tempos de coronavírus, uma epidemia de casos de miopia apareceu nos consultórios médicos. Uma pesquisa do Conselho Brasileiro de Oftalmologia aponta que 7 em cada 10 profissionais constataram um crescimento no atendimento a crianças miopes. Ver de perto é fácil. Quem apresenta miopia tem dificuldade para enxergar de longe. A doença pode ser genética ou causada por fatores ambientais. E com o aumento da exposição às telas de computadores e celulares, ficou cada vez mais frequente entre as crianças. As crianças, principalmente, com todo o lockdown que ocorreu, com tudo isso, e não estão saindo ao ar livre. Com isso, a carga solar, a carga de radiação ultravioleta diminuiu. E a radiação ultravioleta tem papéis importantes que nós não sabíamos na contenção da miopia. E fora isso, o que nós estamos notando, as crianças estão, desde cedo, muito próximos às telinhas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, crianças de até 2 anos não devem ser expostas às telas. Dos 2 aos 5 anos, devem ficar no máximo 1 hora por dia em frente aos eletrônicos. Até os 10, o ideal seriam 2 horas. E após os 11 anos, 3 horas. Mas com o ensino remoto, ficou impossível seguir essa recomendação. Então, os pais devem ficar atentos, porque a miopia afeta os olhos e, por consequência, a capacidade de aprendizagem das crianças. Hoje, o custo social, o custo do aprendizado, a evasão escolar, a repetência, tem ligações com a visão. E nós precisamos estar muito atentos que a criança, uma vez diagnosticada, ela tem o tratamento.